Opa, Zakai aqui. Essa é a parte 2 de um vídeo que já foi postado aqui no canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pausa o vídeo e vai assistir, que depois você vem aqui pra ver a continuação. É só clicar no primeiro link que vai estar nos comentários. E se você já assistiu? Bom, hora do mão lá. Siu U despertou depois da batalha que teve com Siaula. Ele tinha acordado de seu sono profundo e imediatamente se levantou. Siu acordou e estava confuso sobre onde estava. De repente, a porta se abriu e alguém estava prestes a entrar no quarto. Siaula caminhou para dentro do quarto carregando uma pequena xícara que parecia ser para dar a Siu. Ela olhava pra ele e pensava na luta que aconteceu mais cedo. Siu olhou para ela de forma constrangedora, por causa do olhar que ela estava dando a ele. Siaula trouxer uma xícara de bebida para Siu, mas depois que ele acordou, ele se desculpou rapidamente com ela. Siu se lembrava de todas as coisas que tinha feito antes quando lutou contra Siaula. Ele se lembra de como ficou fora de controle. E não conseguia acreditar como é possível que, apesar de estar ciente do que aconteceu, ele não conseguisse controlar seu corpo. Ele se ajoelhou diante da garota e se desculpou sinceramente pelo que fez. Ele sabia que Siaula estava apenas tentando ajudá-lo, mas em vez disso, a atacou e a colocou em perigo. Siaula olhava para o garoto enquanto ele se desculpava. Siaula não respondeu o que Siu tinha dito e ordenou que ele bebesse. Siu ergueu a cabeça. Confuso se tinha ouvido corretamente o que tinha sido dito. A garota apontou para a xícara de bebida que ela trouxe quando entrou no quarto e disse a Siu para bebê-la antes que esfriasse. Ele rapidamente segurou a bebida e agradeceu a ela, enquanto se perguntava que tipo de bebida era, pensando que poderia ser como um medicamento oriental. Siu dá um gole na bebida que Siaula lhe deu, mesmo sem saber como é o sabor. Enquanto bebe, ele treine e está prestes a vomitar graças ao quão ruim é o gosto da bebida. Mas Siaula o ameaça, dizendo que o matará se ele cuspir. Ele ficou curioso e pergunta a Siaula que tipo de bebida ela lhe deu. Ela responde dizendo que saber o que era bebida não o ajudará a terminá-la. Ele continua bebendo, mesmo que o gosto seja horrível para ele. Siaula diz que não vai repreendê-lo, mas ele precisa beber e ouvi-la. Enquanto ele terminava a bebida, ela diz a Siu que eles perderam algo bem importante. Siu imediatamente pensa no que ela estava dizendo. Siaula mencionou que o monstro que ela tinha acorrentado antes, e com quem Siu lutou, tinha escapado e fugido enquanto os dois estavam lutando. Tecnicamente, a posse de Gilgug ainda era de Siu por causa do duelo, então o monstro provavelmente estava em algum lugar onde se esconderia por centenas de anos, já que o monstro sabe que será imediatamente devorado se ele for capturado. Dizendo que foi perdido uma ótima oportunidade, já que ele seria um tônico perfeito para um meio goblin como ele. Siu pergunta se não tinha um método alternativo para ele aprender, e não devorar monstros como parte de seu treinamento. Siaula responde a Siu que não tinha método alternativo, perguntando se ele ainda pensa que é um humano. Elas disseram a ele que se não estivesse preparado para ferir alguém no processo de se tornar mais forte, deveria desistir imediatamente. Siu interrompe rapidamente o que Siu estava dizendo e lhe diz que não é que ele não queira ficar mais forte, era só que a ideia de comer monstros ainda não soava bem pra ele. É verdade que ele não quer fazer nada disso, mas sabe que não importa quem sejam ou o que sejam, para ele, os monstros que ele está prestes a matar são criaturas perigosas que machucaram as pessoas. Se ele não agir corretamente, em poucos meses, esses monstros entrariam no mundo humano, colocando as pessoas que ele ama e conhece em uma situação terrível. Siu estava determinado a treinar com ela e lhe disse que, se precisar matar, ele vai matar, e se precisar comer os monstros, ele os comerá sem hesitar. Siu disse a Siu que ele fará de tudo para aprender e dar o seu máximo. Dizendo a ela que ele não pediu um método alternativo não porque não estava disposto a comer os monstros se precisasse, e sim porque estava apenas perguntando no caso de ter outro jeito ao invés desse. Ela então repete para Siu que a maneira mais eficaz de aumentar sua força de monstro era comendo outro monstro, mas isso só é possível se for um duelo no qual ambos concordaram. Siu disse a ele, que sem essa regra, os monstros fracos seriam capturados e comidos, até não sobrar mais nenhum. E agora os monstros que eram presas fáceis não virão mais atrás dele. Por causa da luta que ele venceu. Mesmo que Siu seja conhecido por ser um híbrido, inúmeros monstros já viram que ele conseguia lutar como um goblin, já que ele lutou com Gilgub publicamente no mundo dos monstros, e os rumores sobre a luta devem ter se espalhado por todo o reino. Siu estava ouvindo atentamente a Siu. Os monstros que ele poderia facilmente vencer não iriam querer lutar com ele, já que conhecem suas habilidades. E os monstros que provavelmente virão atrás dele são monstros que ele não conseguirá enfrentar em seu nível atual. Siala se levantou e disse a Siu que, quem não tem cão, caça com gato. Ela disse a Siu para sair, pois ela tem um presente para mostrar a ele do lado de fora. Os dois saíram do quarto para ver o presente que Siala tinha preparado para o meio sangue. Ela mostrou a ele um monstro que ela tinha acorrentado, perguntando se ele gostou de seu presente. Siu olhou para ele e perguntou se não era um yokai, Siala disse a ele que na verdade não, pois perdeu seus direitos como yokai. Ela diz a Siu que as causas de cada um são diferentes, mas alguns yokais perdem sua sanidade e se entregam aos instintos, como o estado que Siu ficou depois de se transformar e perder o controle de si mesmo. Nos casos em que os yokais não têm a mesma sorte que Siu teve, e fazem algo que não pode ser desfeito no mundo dos monstros, eles perdem o direito de serem chamados de yokai, e são estigmatizados pelos outros como bestas. Eles são privados dos seus direitos como yokais. Hakishasa, é assim que os yokais chamam essas bestas. De repente, Siala aparece no telhado e pergunta a Siu por que ele estava olhando para ela. Ela repete que era apenas uma besta que perdeu sua razão. A besta libertada atacou Siu sem hesitar, mas Siu se moveu rapidamente e esquivou o ataque por instinto. Mesmo assim, ele ofegou a Sink e desviou do ataque da besta, mal conseguindo evitar o golpe. A garota olhou para Siu enquanto ele esquivava dos ataques, ela pensou que Siu congelaria e demoraria a se mover, o que levaria a que ele fosse atingido. Mas para a surpresa dela, Siu estava usando seu corpo melhor do que ela esperava, e ela percebeu que pode ter subestimado suas habilidades. Mas de qualquer modo, a besta era apenas instinto, uma fugitiva na melhor das hipóteses. A besta que foi capturada por Siala, originalmente pertencia à família Cães de Fogo, e tinha conquistado uma reputação para si mesma. No entanto, devido à ganância de querer representar sua família no próximo festival, a besta foi considerada culpada por sequestrar monstros à força e devorá-los. A besta ultrapassou seu limite, e não conseguiu lidar com toda a força dos monstros que tinha devorado, então enlouqueceu e perdeu o controle de si mesma. A besta continuou atacando Siu, achando que ele seria uma boa presa. Siu se esquivou dos ataques da besta, mas, quando estava prestes a ser atingido, olhou para o monstro, que continuava se aproximando dele. Para sua surpresa, a besta já estava mais perto dele. Siu apenas observava a luta entre os dois, questionando se Siu ainda era incapaz de usar o porrete dos goblins consentemente, sabendo que estava diante de uma luta que não esperava que Siu vencesse. Embora a besta da família Cães de Fogo tenha perdido seu senso de raciocínio, ele é um oponente com capacidades físicas básicas superiores à de Siu. Além do mais, era um oponente difícil para o estilo de pegar e arremessar do Westling. Esse é o método cruel mais definitivo de Siu, para despertar os instintos dormentes que só aparecem quando se está à beira da morte. Siu estava em uma posição como se estivesse prestes a lutar contra o monstro usando o combate corpo a corpo e sua habilidade física. Siahola ficou surpresa com o que Siu estava fazendo. Na verdade, ele começou a lutar contra o monstro. Siu mudou seu estilo, dando um soco na besta e conseguindo acertar um golpe nela. No mundo humano, Siu praticava boxe como parte de seu treinamento físico. O treinador elogia Siu quando lhe diz que sua habilidade atlética é melhor do que ele imaginava. Ele pensava que o objetivo de Siu era apenas perder peso e não imaginava que Siu fosse bom. Enquanto Siu estava aprendendo, o treinador pensa sobre ensinar boxe de forma adequada, pois achava que Siu tinha potencial. Siu disse ao treinador que iria pensar a respeito desde que lhe fizesse perder peso. O treinador estava entusiasmado e disse que ele poderia naturalmente perder peso se fosse consistente no boxe. O treinador sugeriu que ele tentasse por apenas seis meses, e ele cuidaria de sua dieta e treinamento. Ele também disse que, com as habilidades de Siu, ele definitivamente poderia mirar em competições. O treinador acrescentou que o peso de Siu naturalmente diminuiria com o tempo se ele fosse aos treinos. Siu apenas sorriu de forma irônica para o treinador, pensando que já seria bom se o boxe só tivesse um efeito de perda de peso. Enquanto isso, Siu esquiva rapidamente de todos os ataques do monstro, ao contrário dos outros que treinam artes marciais, o objetivo do garoto nunca foi força física ou luta. Siu queria perder peso, uma preocupação simples. Mas apesar dos esforços consistentes de Siu para perder peso, ele nunca colheu seus frutos, mas também nunca desistiu. A luta contra a besta continuava, com ela o atacando sem parar. Entre os mais de 160 esportes que Siu praticou em sua época de escola, sete deles eram estilos de luta. Mesmo que todos os seus treinamentos tenham sido curtos, sua linhagem e habilidades naturais de Goblin o permitiram absorver perfeitamente todas aquelas técnicas de combate. A besta foi atingida por Siu com força e agressividade, e seus dentes saíram. Siaula ficou surpresa, pois o que Siu estava fazendo com a besta não fazia sentido para ela. A besta foi derrotada depois que Siu desferiu um ataque contra ela. Siu imediatamente voltou ao seu estado normal e perguntou a Siaula como ele supostamente deveria comer a besta que ele tinha matado. A besta estava caída sangrando no chão, e Siu a venceu apenas usando sua própria força física. Siu não podia acreditar que tinha lidado com a besta sozinho. Siaula ainda estava confusa sobre o que Siu tinha feito, e se perguntava se o que ele fez era uma arte marcial. Todos tinham a esperança de que o que Siu fez não fosse o poder que ele tinha desde o início, porque no final era uma técnica criada por humanos, e não feita para se igualar ao corpo e à força de um monstro. Ela pensou que Siu não havia passado muito tempo desde que adquiriu o corpo de um monstro, mas foi capaz de lutar e compreender claramente as coisas, usando em uma luta real. Depois de Siaula ter observado o que Siu é capaz de fazer, ela foi questionada sobre o que mais Siu precisa fazer após lutar contra o monstro. Siu disse que acredita que venceu, e que certamente não precisa literalmente comer o monstro para absorver sua força, como ela havia dito anteriormente. Siaula sorriu de canto e disse a Siu que ele estava correto no que disse. Ela acrescentou falando para ele pensar depois de ter certeza que ganhou. Siu ficou confuso com o que Siu Aula tinha dito. Ele pensa que derrotou a besta, mas percebe que ela o mordeu pelas costas sem que ele sequer percebesse. Siu ficou surpreso quando a besta o mordeu, e ela o arrastou enquanto o mordia. O sangue de Siu escorria por todos os lugares enquanto ele sofreu um grande dano da besta. Depois de ter sido mordido, ele ficou caído no chão e estava lutando para se levantar, pois a besta havia o ferido gravemente pelas costas. A besta enlouqueceu, pois a mordida fez com que ela provasse sangue humano. Siu gemeu de dor pela mordida e não conseguia acreditar em com gravemente tinha sido ferido pela besta. Ele tremia ao ver sua lesão e percebeu que sua carne havia sido devorada pela besta. A besta continuava a atacar, e Siu não consegue desviar, sendo lançado para longe pelo ataque. Siu Aula pensou que Siu ainda tinha mais tempo que o suficiente para reagir à situação e despertar o poder dos goblins. Siu tremia de dor pelos ataques. Siu Aula pensou que a maior razão pela qual os humanos têm medo de se ferir não é apenas pela dor, mas pelo medo da perda de uma parte do corpo, que pode ser permanentemente deformada ou completamente perdida. Siu Aula pensa que esse é um medo primordial com o qual os humanos nascem naturalmente. Siu olha para o monstro com medo, pensando que não tem chance contra ele. A razão pela qual Siu teve um ataque de pânico foi causada pela mordida da besta em sua carne. Enquanto Siu estava pensando em sua carne, seu corpo voltou à sua forma original e sua lesão se curou rapidamente. A besta atacou o corpo e tentou arranhar o corpo de Siu, que ficou paralisado enquanto a besta se preparava para atacá-lo. Siu sofreu um arranhão em seu corpo, mas para sua surpresa, nem sentiu o ataque. Os arranhões da besta foram facilmente curados, e voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Siu se esquivou do segundo ataque do monstro. Siu Aula pensou que existe muita diferença entre humanos e monstros. Siu se preparou para atacar, enquanto Siu Aula contemplava que se fosse para escolher a diferença entre humanos e monstros, seria a durabilidade do corpo e a capacidade de recuperação. A besta foi imediatamente derrubada pelo soco de Siu. Ele se prepara e continua a atacar a besta com todo o seu vigor. Enquanto o monstro não estiver morto ou ferido gravemente, as lesões são insignificantes no momento em que ele aceita esse pensamento. A restrição do seu corpo, imposta por seu eu inconsciente para se proteger, foi levantada e as limitações das habilidades físicas que podem ser feitas ou aumentadas foram grandemente melhoradas. A besta não conseguiu lidar com o soco de Siu e nem sequer conseguiu desviar. Siu desferiu um soco forte que fez a besta voar para longe do seu lugar. Depois do ataque final na besta, ele pensa que seus braços iam se quebrar enquanto socava o monstro, mas ficou aliviado que seu ataque definitivamente deu resultado. Os golpes e socos de Siu estavam várias vezes mais fortes e intensos em comparação com o que ele fez anteriormente. O impacto que ele sentiu ao balançar o punho era como se estivesse sendo atingido por um carro. Siu pensa que não é o único que pode regenerar e reflete sobre o que aconteceu quando ele se regenerou, mas ele imagina que a besta não conseguirá se recuperar imediatamente. Finalmente, Siu disse a Siu que o último ataque marcava o fim da luta, porque o golpe que ele havia desferido estava bem encaixado. Siu disse a ele que, embora a besta não fosse morrer do ataque, definitivamente não seria capaz de se recuperar rapidamente e se levantar. Ela fala a Siu que essa foi a primeira vez que viu alguém usar o poder dele ao Kai sem perder a racionalidade. Siu ficou surpreso e não sabia que tinha usado magia. Siu disse que mesmo que não seja uma magia de alto nível, a magia pode ser usada de várias maneiras. Então, ele percebeu que seu corpo havia se regenerado rapidamente devido ao fato de ter usado magia, embora ele ainda não a controlasse. Até o último soco que ele havia desferido foi resultado da magia usada, além da habilidade física de Siu. Ele ainda estava pensando no que fez e no que aconteceu, então Siu perguntou se ele sentiu algo além do golpe poderoso que deu. Siu disse a ele que não estava certo, mas ele sentiu algo semelhante à eletricidade estática. E ela afirmou que o que ele sentiu era definitivamente magia, e como ele não tem muita experiência, ele não seria capaz de sentir isso claramente. Siu aponta para a besta e diz que ela fez Siu lutar contra a besta para ganhar experiência, porque no calor da batalha e com sangue voando, ele terá que lutar para vencer e usar a sua magia de forma inconsciente. Siu disse a Siu que estava surpresa e pensava que levaria dez anos de treino para ele entender a ideia geral da coisa. Ela o elogia e pensa que ele tem talento. Siu sorri humildemente após o elogio de Siu. Ela levanta a besta com sua magia e diz que é hora de finalizar as coisas. Siu perguntou se ele já tinha matado alguém até agora, porque ele havia dito que estava disposto a fazer qualquer coisa. Siu responde imediatamente que nunca matou ninguém. Siu disse a Siu que fazer para encerrar a luta, o que seria melhor tanto para ele quanto para a besta. Ela acrescentou que se ele não deixar uma ferida fatal, seus esforços até agora seriam em vão. Siu diz para atacar o monstro acima do umbigo, pois para a maioria dos monstros humanoides, acima do umbigo é um ponto de pressão, além de ser onde está o meridiano interno que os monstros usam para armazenar sua magia. Ela disse a Siu para reunir sua magia e perfurar a besta com um único golpe. Siu pensou que seria difícil para Siu, pois ela acredita que tudo é difícil na primeira tentativa. Ele avançou e imediatamente se aproximou do monstro. Siu estava pronto para matar o monstro com um único soco. Ele concentrou toda a sua magia em seu punho, como Siu havia dito para fazer. Siu se lembra de sua escola e caminhando ao lado de seu amigo. E ele também se lembrou de uma foto que tirou com sua mãe. Então, Siu imediatamente soca a besta. A besta sofre um grande dano após o ataque de Siu. Siu disse a ele que ele segurou algo em seu punho e pediu para ele abrir a mão. Um meridiano interno apareceu de suas mãos. Um meridiano é um item também chamado de a pérola mágica, e se Siu engolir, a magia do proprietário se tornará a dele. Siu engoliu a pérola mágica, como Siu lhe ordenou para fazer. Ele abriu os olhos após engolir a pérola mágica e pensou no que iria acontecer com ele. De repente, um pássaro negro apareceu no ombro de Siu e começou a falar, dizendo que deveria haver sons que ele ouviria se a engolisse. Siu ficou surpreso e imediatamente afastou o pássaro de seu ombro. O pássaro voou para longe dele e se transformou em uma mulher. Siu parece conhecer a mulher, pois ela pergunta por que ela estava ali do nada. A mulher disse sarcasticamente que estava desapontada e comentou se havia um motivo para os amigos se encontrarem. Siu olhou para ela enquanto ela dizia que veio porque tinha um assunto com ele. A mulher perguntou a Siu se ele era o meio goblin dos rumores que ela ouviu, e se apresentou como Sol, dizendo que era amiga de Siu e que brincava com ela desde que eram jovens. Siu imediatamente se apresentou e disse que era um prazer conhecê-la. Siu perguntou a Sol qual era o motivo dela vir até eles. Sol disse que estava fazendo trabalhos de meio período para o vovô. Ela explicou que, como ele havia capturado dois demônios, ela veio cuidar das consequências e pegar as recompensas para o vovô. Siu disse a Sol que estava tudo bem e que deveria dar a recompensa a Siu, pois ele foi quem nocauteou o monstro e estava mais qualificado. Sol olhou diretamente para Siu e falou que sabia, pois estava assistindo tudo desde o começo e ele foi impressionante. Sol disse a Siu que nesse ritmo, Siu até poderia se tornar seu concorrente no festival. Siu pensou que Siu pode ser eliminado assim que entrar no festival. Sol olhou para Siu e disse que acredita que ele tem potencial suficiente, enquanto elogiava Siu. Sol estava prestes a dar sua recompensa, mas ela lhe deu uma escolha, voltar para casa ou dar um passo à frente no mundo yokai, perguntando qual recompensa ele escolheria. De volta ao mundo humano, o melhor amigo de Siu vinha tentando entrar em contato com ele há alguns dias. Então, quando ele estava prestes a ir para casa, um número misterioso ligou. Mesmo sem saber o que era, ele atendeu a ligação e para sua surpresa, era Siu. Yuxin perguntou se algo estava errado, pois ele não estava aparecendo na escola e seu telefone também estava desligado. Siu disse que queria lhe dizer algo, mas infelizmente não pode devido à situação. Siu estava arrumando suas malas enquanto conversava com Yuxin. Ele perguntou a Yuxin se poderia fazer um favor muito louco, e explicou que estava tudo bem se Yuxin não quisesse fazer. Yuxin estava disposto a ouvir qual era o favor de Siu e disse a ele para continuar. Siu ainda estava relutante com o que estava prestes a dizer, e mesmo antes de Siu começar a falar, Yuxin gritou com Siu pelo telefone, perguntando que tipo de absurdo ele estava falando. Yuxin questionou onde ele estava. Siu diz a Yuxin que ele está enfrentando algumas situações inevitáveis, e também lhe conta que sua mãe ficará furiosa quando descobrir que ele desapareceu por um mês. Ele inventou uma desculpa, e pede a Yuxin que diga a sua mãe que ele foi para o centro de treinamento de artes marciais de sua família em Anda. E disse para ele falar a frase de forma cuidadosa, e fazer sua mãe acreditar que ele foi exatamente por um mês para realmente perder peso. Yuxin diz a Siu que sua desculpa pode ser difícil de acreditar porque ele disse antes que o centro de artes marciais não é um lugar que aceita pessoas comuns. Mesmo que Siu soubesse desse fato, ele não tem outra escolha se não usar essa desculpa, mesmo que ele ache que será uma inconveniência para seu melhor amigo, ele não tem outra opção. Yuxin não conseguia acreditar no que Siu estava tentando fazer e disse a ele que fará o que ele pede, mas antes ele pede para Siu contar o motivo do seu desaparecimento. Siu está hesitante em contar a Yuxin a verdade sobre seu desaparecimento, então Sol faz um sinal para ele ficar quieto e não dizer nada. Ela sussurra a Siu que está tudo bem mentir sobre tudo, mas contar aos humanos sobre a existência deles é uma violação das regras no mundo de Okai, e Sol também será punida junto com ele. Yuxin não forçou Siu a contar, e disse ao seu amigo que se algo acontecer com ele e ele puder entrar em contato, deve fazê-lo. A conversa entre Shou Siu e Yuxin terminou com Yuxin aceitando ajudar seu amigo. Depois disso, Yuxin torceu para não ser nada demais, enquanto Siu estava aliviado ao perceber que a conversa havia terminado bem, mas estava se sentindo culpado. Um pouco antes disso, quando Sol perguntou a Siu se ele escolheria voltar para o mundo real, ele não conseguia acreditar no que ela estava lhe dizendo. Ele perguntou se realmente pode voltar ao mundo dele ter sua vida normal, explicando que ouviu dizer que só é possível voltar ao mundo humano se alguém estiver qualificado. Sol rir de Siu quando lhe diz que era verdade. Siahula estava ouvindo enquanto Sol informava Siu sobre voltar ao mundo humano. Ela continua, e pergunta a Siu que escolha ele quer, voltar para casa ou evoluir no mundo yokai. Siu imediatamente fez uma escolha, e diz a Sol que está tudo bem, ele não pode voltar ao mundo humano agora, e só sairia do mundo yokai depois de um mês, depois de passar no teste que ele deveria fazer. Sol ficou surpresa com a decisão de Siu, e perguntou a ele por que não voltar ao mundo humano agora. Siu disse que se ele deixar o mundo yokai não aprender as coisas corretamente, algo muito pior do que ele pode imaginar acontecerá. Algo pior do que não poder voltar para casa. Ele entendeu isso depois da luta que acabou de ter. Ele estava mais convencido de ficar e treinar no mundo yokai. Ele estava ansioso para aprimorar ainda mais suas habilidades como um goblin. Enquanto Siu estava falando, Sol interrompe e lhe diz que ele foi impressionante, o que ele disse agora foi realmente mais legal do que ela esperava. Siahula perguntou a Sol se ela estava se divertindo brincando com ele. Ela diz a Siu que Sol estava brincando com ele, e que não tem como aquilo ser sua recompensa. Sol tem o péssimo hábito de enganar os outros sem motivo, os levando a acreditar no que ela diz. Sol se defende, e diz a Siu que o que ela fez foi uma coisa chamada teste para personalidade. Isso serve para descobrir que tipo de mentalidade as pessoas têm quando respondem às escolhas. Enquanto Siahula e Sol conversavam, Siu se perguntava sobre Sol, e achava que a maneira como ela fala e o jeito dela, diferentes de outros monstros. Em seguida, Sol pergunta a Siahula se ela tinha terminado de ler o livro que ela lhe deu da última vez. Quando Siahula ouviu sobre o livro, ela fez um comentário de que o livro está cheio de teorias sem sentido, e que é tão infantil que ela não conseguiu passar das primeiras páginas. Sol ficou frustrada que Siahula não leu o livro que ela fez questão de mostrar, e diz a ela que se quisesse se transformar em humano, pelo menos teria que memorizar os tipos de personalidade. Sol muda de assunto e diz a Siahula que levará Siu de volta por um tempo. Siu ficou confuso quando Sol diz que estava pensando em levar ele de volta desde o início. Siahula fala que pode levar Siu como quiser. Em questão de um minuto, Sol mudou sua forma. Siu ficou surpreso depois de ver que Sol se transformou em um pássaro. Surpreendentemente, ela se transformou em um grande corvo demoníaco, o que Siu não estava esperando. Sol diz a Siu que o que ela disse era verdade, e que ela é um monstro que tem o direito de levar um yokai não qualificado um dia a cada seis meses, sob uma condição, ela é responsável por tudo o que acontecer. Siahula olha para o grande pássaro, e diz a Siu que ele provavelmente se sentirá enjoado voltando ao mundo humano, e que ela acha que ele pode lidar com isso. Ela olha para Sol e Siu enquanto eles voavam. E agora, depois que Siu ligou para Yuxin, ele agradeceu a Sol por emprestar o telefone e disse a ela que graças a ela, conseguiu aliviar um pouco sua preocupação. Sol pega o telefone, e diz que estava contente que tenha sido útil, e pergunta se ele ficará bem ligando para apenas um amigo, dizendo que ele ainda tem tempo, então será melhor se ele ligar para sua família também. Siu diz a Sol que a única família que ele tem agora é sua mãe, e infelizmente, sua mãe saiu da cidade a trabalho. Mas Siu estava aliviado por sua mãe não estar em casa, porque ele pensava que se ela estivesse, ela faria um grande alvoroço. Sol pediu um favor a Siu, porque ela realmente tinha algo que queria experimentar desde a primeira vez que fez uma viagem no mundo humano, comida caseira. Então Siu preparou a comida caseira que Sol estava pedindo. Depois que a comida foi posta na mesa, os dois se prepararam para comer, e ele disse a Sol que tentou o melhor com tudo o que tinha em casa, e perguntou se ela estava satisfeita. Enquanto Sol estava comendo, ela diz que estava bem satisfeita, porque ela sempre quis experimentar comida caseira, já que a comida humana que ela provou era apenas aquela que ela tinha comprado ou a comida da escola. Siu ficou curioso quando Sol mencionou a comida da escola. Surpreendentemente, Sol frequenta uma escola chamada Rojayog. Ele ficou surpreso ao descobrir que a escola dela ficava bem ao lado da sua escola. Enquanto eles estavam comendo, Siu ouve Sol contar que ela estava frequentando a escola desde o começo do ano, mas não tinha um amigo na escola com quem fosse próximo o suficiente para visitar a casa dele. Siu pensa que julgando pela personalidade de Sol, ela parece ser o tipo de pessoa que tem muitos amigos. Os dois terminaram a refeição, e Sol diz a Siu que a comida estava realmente boa, e tinha uma atmosfera diferente da comida que se pode comprar em um restaurante. Sol traz um pergaminho, e diz a Siu que ela lhe dará a recompensa que mencionou anteriormente. O pergaminho que Sol traz é chamado de armazenamento de monstros. Sol diz a Siu que o pergaminho é como a bolsa e o smartphone que eles usam no mundo humano. Ela explica como usar o pergaminho e demonstra a ele o que o pergaminho pode fazer. Inesperadamente, Sol faz algo com o pergaminho, e de dentro dele traz algo parecido com uma caixa. Ela diz a Siu que é assim que ele pode armazenar e retirar itens do pergaminho. Ele pode carregar itens sem precisar pensar no peso ou no tamanho deles. Sol entregou a caixa a Siu, e disse que o pergaminho tinha outros usos além do armazenamento. Ela diz que se Siu usar o pergaminho algumas vezes, o pergaminho conseguirá se familiarizar com ele facilmente. Siu abriu a caixa de armazenamento e viu diferentes coisas dentro dela. Sol explicou a Siu o que estava na caixa, e disse que a coisa no meio é o armazenamento de monstros que ele usará, e a pilha de moedas à esquerda é chamada de moedas Goblin Face. Sol explica que as moedas Goblin Face têm um valor bastante alto mesmo na guerra de monstros, e que as 14 moedas que ele recebeu na caixa são uma quantia considerável, então ele deve usá-las com cuidado. A última coisa na caixa é o tesouro dos Goblins que tem sido passado de geração em geração, e são itens que podem ter várias habilidades criando uma força monstruosa. Sol pergunta a Siu se ele conhece as antigas lendas folclóricas humanas que surgem ocasionalmente. Então, ela se lembra de quando o vovô lhe entregou a caixa, ela ficou bastante surpresa quando o vovô a instruiu a levar junto com ela, e diz que parecia que o vovô mãe tinha muita esperança nele, para lhe dar o tesouro dos Goblins. Siu pensa que a grande esperança que Sol mencionou estava relacionada ao grande festival, que escolherá o rei dos Joucais. Sol diz a Siu que mesmo que eles não sejam como os humanos, os monstros também sentem um senso de pertencimento com sua região. Sol diz a Siu que se um monstro da península coreana se tornar o rei dos Joucais, será algo para se falar, mas foi lamentável o que ouviu do festival mais recente. Siu ficou surpreso ao saber que alguém da península quase se tornou o rei. Pelo que Sol ouviu, o competidor dos monstros da península coreana permaneceu no festival até o final, e teve uma luta incrivelmente acirrada com o atual rei dos Joucais. Sol diz a Siu que a parte mais interessante foi que o monstro que estava prestes a ser o rei, era um Goblin como ele. O Goblin era tão forte que ninguém poderia rivalizá-lo em toda a história dos monstros que viveram na península coreana. Enquanto Siu segurava o tesouro Goblin, ele diz a Sol que mesmo depois de ouvir as histórias sobre o festival, ele ainda não sabia que o monstro era um Goblin. Ele mesmo só descobriu ser um monstro quando o vovô Man o sequestrou, e ainda tem uma parte de si que quer apenas acordar logo desse sonho. Mas Sol pensa o contrário, achando que Siu se adaptou rápido e bem à situação. Mesmo quando o conheceu pela primeira vez, e viu toda a sua determinação, ele causou uma grande impressão nela. Ela lhe diz que já que ele estava tão decidido, talvez agora não seja ruim pensar em estabelecer um objetivo um pouco mais alto. Sol pergunta a ele se o reset das leis dos Joucais com a troca dos reis era o que estaria preocupando Siu, já que ele também é um humano. Se esse for o caso, ela diz pra ele que bastava ele se tornar o rei dos monstros e manter as regras atuais pelos próximos 666 anos, ele precisava pensar grande. Siu então pergunta a ela se pode fazer uma pergunta. Sol respondeu alegremente, dizendo a Siu que ele pode perguntar o que quiser, já que ela sente que fez um amigo humano e se ele estava curioso sobre algo, ela tentará responder da melhor maneira possível com o que ela souber. Ele então perguntou sobre o pergaminho ao lado de Sol, apontando pro inventário dos monstros, que estava piscando e exibindo a palavra emergência. A emergência exibida no pergaminho é uma ordem de chamada, que aparecia pros monstros da área sempre que uma situação séria estava acontecendo. Sol explica, que nesse caso, uma ordem de chamada de emergência aparece e é enviada para o mundo humano. Mas a única razão para isso acontecer é porque algum monstro quebrou as regras, atacando um humano no mundo humano. Calmamente dizendo a Siu, que algo assim não aconteceu uma única vez nas últimas décadas, então não tinha que se preocupar de uma aparecer de repente. Mas ela ficou assustada de repente, quando percebeu que a ordem de chamada de emergência realmente tinha sido exibida no pergaminho. Sol deixou Siu na sua casa, dizendo que tinha uma emergência para lidar. Siu tentou estalar os dedos para ver o inventário. Quando Siu instalou os dedos, o pergaminho apareceu na frente dele, e o tesouro dos goblins estava exibido no pergaminho. Siu tenta aproximar a mão do pergaminho para pegar o tesouro dos goblins, e assim que ele retira o tesouro do pergaminho, ele o coloca em seu braço, se perguntando se ele colocou no lugar certo ou se é como uma armadura, e decide perguntar a Sol como usar quando ela voltar. Siu olha para as horas, imaginando que Sol estará de volta logo. Antes, Sol tinha se apressado em sair da casa para resolver o assunto, e como já fazia um pouco mais de seis da tarde, e ela tinha chegado às quatro no mundo humano, eles só precisam voltar ao mundo dos monstros até às dez da noite. Ela diz a Siu que voltará rapidamente, e diz para ele esperar enquanto ela volta. Siu concorda, e quando Sol estava prestes a sair, ela olhou para trás, e disse que ele pode falar casualmente com ela já que agora são amigos, e diz a ele para chamá-la apenas de Sol Mi quando ela voltar. No fim já era mais de dez da noite, e Siu estava se perguntando por que Sol ainda não tinha voltado, imaginando se algo poderia ter acontecido. Se ele soubesse que ela não voltaria até às dez da noite, ele teria pelo menos pego o número dela. Enquanto Siu estava pensando sobre a garota, ele viu a foto de seu pai no armário. Siu imagina que se ele tem sangue de goblin correndo em suas veias, então provavelmente é do lado de seu pai. Ele lembra que o vovô mãe também disse a ele que ele provavelmente era da quarta ou quinta geração da linhagem de sangue goblin. Enquanto Siu olha para a foto de seu pai, ele se pergunta se seu pai sabia que ele próprio tinha nascido com sangue meio goblin. Enquanto Siu pensava, ele sentiu algo estranho de repente, se perguntando se poderia ser Sol Mi. Nas ruas escuras do mundo humano, um grito podia ser ouvido. Um demônio estava atacando um humano, o agarrando pelo pescoço. A criatura parecia uma enorme figura feita de sombras, parecida com um demônio. Para surpresa do demônio, ele foi atacado e teve seu corpo atingido por uma pena. Sol tinha disparado com seu poder mágico, dizendo frustrada ao demônio que ela estava caçando a noite toda, mas não parecia ter fim. Se isso continuasse, ela realmente não teria mais penas sobrando. Ela perguntou ao demônio porque ele estava se contorcendo, já que criaturas como ele nem mesmo sentem dor. Agora que Sol Mi chamou a atenção do demônio, ele finalmente soltou o humano que estava em suas garras. De repente o demônio salta, e Sol Mi avança rapidamente para lutar contra ele, rapidamente o derrotando. O humano ainda estava em choque com o ataque da figura sombria. Sol Mi, correu para ajudar o outro homem deitado e gravemente ferido. Ela assegurou ao humano que ele não deveria se preocupar com a situação, e disse que seu amigo ficará bem, pois o ferimento não é tão profundo. O humano continua assustado, quando outro demônio enorme aparece novamente, olhando a garota de cima. A garota ficou alarmada com a aparição repentina. Ele correu em direção a ela em choque, olhando para o demônio enquanto ele se preparava para atacá-la. Mas de repente, o demônio é derrotado, alguém tinha chegado e ajudado Sol, dizendo a ela para manter a cabeça erguida, pois o dia em que os rumores se espalharem de que ela tinha sido derrotada por esse tipo de criatura seria o dia em que toda a sua família não conseguiria olhar pra cima. A garota diz aliviada que a família já não tinha uma boa reputação, além do mais, ela sabia que teria seu opa ao seu lado. O homem pergunta a ela a quem ela está chamando de opa, e Sol Mi se explica dizendo que se ele é um pouco mais velho, e próximo dela, isso tornaria seu opa, que é como um irmão mais velho. Sol diz a ele que se ele não gostar de ser chamado assim, ela o chamará pelo nome. Goiou perguntou a Sol se não existem outras opções, como ser chamado de maneira educada e cortês. Mas ela diz a ele que também pode continuar o chamando de irmão mais velho, só que de uma maneira mais formal. Então, no fim Goiou diz não se importar, falando pra ela chamá-lo do que quiser. Goiou manipula o humano, dizendo pra ele para pensar que o que aconteceu com eles foi apenas um dia de azar, pois um carro que apareceu na viela atingiu ele seu amigo, e o motorista fugiu às pressas. Até a chegada da ambulância, ele deve não ficar assustado e apenas descansar. Sol elogia Goiou por sua habilidade de hipnose, já que não era uma técnica herdada e aprender algo separadamente é realmente muito difícil de fazer. Sol contou a ele que até tentou aprender com Siaula, mas era muito repreendida e eventualmente desistiu. Sol pergunta se isso significa que ele é um prodígio, mas Goiou ignora, e pergunta a ela quantos ela já pegou até agora. Sol diz a ele que, incluindo aqueles que ele ajudou, foram um total de 24, e ainda nem encontraram um Eukai entre eles. Os demônios que atacaram os humanos são todos bestas Shudderuok, e estão acorrentados, sendo controlados por alguém. Sol diz a Goiou que, com base no que ela viu, eles mataram 7 humanos e feriram mais 50, e se pergunta quem faria tal coisa. Ela sabe que um Eukai teria certeza de que o grave é o crime de ferir um humano, e não entende que tipo de diversão eles estão obtendo com tamanha carnificina. Goiou diz a Sol Mi que o que ela pensa está errado, os demônios não cometeram os crimes por diversão, mas por benefício próprio. Sol fica confusa com o que Goiou queria dizer, mas Goiou explica. É compreensível que ela não saiba o que ele quis dizer, pois não é algo bem conhecido em sua geração. Goiou conta a Sol de que, desde os tempos antigos, os humanos têm sido consumidos pelos goblins, e não era apenas para satisfazer seu sadismo ou apetite. Consumir sangue e carne humana era um alimento incrivelmente potente e nutritivo para os monstros, e é por isso que os goblins comiam tantos. Sol não conseguia acreditar, já que não tinha ouvido isso sobre a carne humana, mas Goiou lhe diz que era um fato amplamente conhecido há muito tempo, algo que simplesmente não foi transmitido para a geração deles. Ele então diz a Sol que ela pode facilmente se tornar forte ao comer carne humana, e se essa verdade fosse mais conhecida, o mundo humano não seria tão tranquilo como está agora. Goiou diz a Sol que ela provavelmente saberá bem, já que ela fez o teste de qualificação, e não tem muitos motivos em que jovens como eles, que nem sequer têm 500 anos, escolheriam se esforçar para fazer o complicado teste. A menos que eles sejam esquisitos como Sol Mi e ele, o mundo humano seria apenas um lugar chato e frustrante, onde não existe um motivo real de entrar ou sair até que a lei mude. Mas ele explica que no momento atual, quando estão perto do festival, todos no mundo dos Joucais têm procurado desesperadamente ficar apenas um pouquinho mais fortes, e ainda tem monstros que estão cientes do segredo sobre os humanos, e estão dispostos a correr o risco. Ela mesmo deve ter visto bem, já que estava ajudando o vovô Mang, que nos últimos dias teve muitos monstros que se destruíram ao irem longe demais apenas para ficar um pouco mais fortes. Goiou diz a ela que a falta de compreensão não era o motivo para se matar, mas a determinação sim. Ele diz que se fosse ele, nunca teria criado tanta confusão, em vez de chamar a atenção usando espíritos malignos que nem mesmo podem se mover delicadamente, ele teria feito isso sozinho, certamente os capturando um por um antes de comê-los. Sol Mi diz que aquele que está controlando as bestas deve ser extremamente patético e covarde, pensando que um covarde que não é capaz de atacar os humanos, que sequer podem resistir, não ousaria se mover sozinho. Goiou imagina que mesmo que sejam espíritos fracos, se o Yo-Kai por trás disso tiver a habilidade de convocar centenas deles, então ele deve pensar que é mais seguro fazer isso, que se expor agindo sozinho. Sol ainda fala que em vez de agir covardemente ele deveria agir com honra, mas de repente Sol fica surpresa, e para no meio da frase percebendo algo. Sol então saiu do local às pressas e desagoiou para limpar a bagunça que os monstros fizeram. Siu se dirige à janela e olha para fora, falando que ele tinha certeza de que a janela estava fechada apenas alguns segundos atrás. Enquanto Siu estava olhando pela janela, alguém estava dentro do seu quarto encarando por trás. O homem andava silenciosamente e se aproximava de Siu sem ser notado. O homem estava pensando em como pegou Siu desprevenido, e se ele soubesse o quão indefeso ele seria, ele não precisaria ter se esforçado e ido atacá-lo pessoalmente. O homem atacou rapidamente Siu, sem hesitar. Quando ele estava prestes a atingir Siu, Siu se esquiva rapidamente, ele segura os braços do homem e tenta derrubá-lo, liberando seu poder goblin. Siu sente seu coração acelerado, prestes a sair de seu peito. Ele não diria que aquilo chegava a ser uma habilidade, lembrando da sua luta contra a besta no mundo dos Hawkeyes, mas deveria ser uma das características dos goblins, já que raramente era atingido duas por golpes parecidos. Siu olha para a cerca da janela que tinha sido quebrada quando ele jogou o homem no chão. Ele se lembra da vez em que foi pego desprevenido por trás, e do arrepio que sentiu quando o atacaram de surpresa, bastante aliviado por ter se adaptado à sensação, e feito a situação mudar. Se ele não tivesse reconhecido a mesma sensação que teve no mundo dos monstros, ele teria sido morto facilmente. Ele verificou os danos quando ele jogou o homem rua abaixo, esperando que ninguém tivesse sido atingido pelo arremesso, já que ele tinha o lançado sem pensar por puro reflexo. Mas ele logo ficou surpreso ao ver que o sujeito já tinha desaparecido. De repente, o homem diz a ele que não tinha nada com que se preocupar, que ele já tinha colocado todos os humanos ao redor para dormir, pois não queria ter o trabalho de limpar toda a bagunça quando todos eles começassem a gritar. Ele se pergunta se Siu é mesmo o Goblin dos rumores, dizendo que o golpe dele não era tão forte quanto ele imaginava. Enquanto conversava com Siu, o homem que o atacou agarrou o corpo dele, da janela até o chão. O meio Goblin luta para remover a cauda do pescoço, lutando para respirar enquanto Yo-Kai o sufoca. De repente, o sujeito balança sua cauda e joga o garoto agressivamente no chão, assim como Siu fez com ele, fazendo o piso se quebrar. Siu treme com a dor do golpe, e Yo-Kai serpente ri dele, dizendo que não tinha intenções de jogá-lo tão forte. Ele zomba de Siu tentando se levantar, se perguntando de forma sarcástica, se o chão tinha enfraquecido depois que ele caiu. Os humanos na área provavelmente pensarão que o dano foi causado por uma construção mal feita ou uma explosão de um duto de gás, uma situação bastante infeliz para as pessoas que vivem na área, já que os preços das casas provavelmente cairiam. A emergência dos humanos sendo feridos por um Yo-Kai, e só o Mi, que ainda não tinha voltado. Todos os problemas da noite foram causados pelo homem em frente a Siu. O monstro não tem a paciência para lutar com ele e diz para ele não resistir, porque o resultado ainda seria o mesmo, ele apenas iria sofrer um pouco mais. Quando Siu se levantou, ele teve um pressentimento de que naquele momento ele estaria enfrentando um perigo real. Antes do homem avançar, ele pergunta se deveria lhe dar uma chance, e pede que Siu apenas seja comido, sem resistências. Siu não entendeu por que o monstro falava tanta besteira. Mas o Yo-Kai continua se vangloriando para Siu, dizendo que ele e Siu são de classes diferentes de monstros, e o meio goblin morrerá dolorosamente se ele lutar. Siu fica surpreso quando o monstro mostrou a ele uma imagem dele com sua mãe e o ameaçou. Ele diz a ele, que se ele permitir que seja comido, o monstro deixaria sua mãe fora disso e devoraria apenas os outros humanos ao redor. Mas o garoto rapidamente avança contra o monstro quando ouve sobre sua mãe, e ele dá um soco no monstro, mas para sua surpresa, isso era apenas uma provocação para Siu se aproximar, e ele poder usar seu poder no meio goblin. Siu sentiu algo estranho em seu corpo e não conseguiu se mover. O monstro pede desculpas sarcasticamente pela ameaça grosseira que fez a mãe dele, e Siu continua tremendo, enquanto o monstro fica à vontade zombando dele. A serpente diz que sabe que a ameaça foi um pouco demais, mas ele não conseguiu pensar em uma provocação melhor. Siu percebeu que foi envenenado pelo monstro, ele o atacou sorrateiramente pouco antes do seu soco conectar. O poder de habilidade única de veneno não era nada mal, mas ele precisava se aproximar bastante para ativá-lo, e não costumava funcionar em alguém mais forte do que ele. Mas por sorte, funcionou em Siu. Ele diz a Siu que ouviu dizer que aqueles que vieram de uma boa linhagem de sangue como dele, seriam capaz de imobilizar os outros apenas com um olhar. Siu não conseguia mover seu corpo, mesmo tentando com toda força, parecia que estava experimentando uma paralisia do sono. O monstro diz que as regras do mundo são injustas, e os fracos não têm escolha se não serem presas daqueles que são mais fortes que eles. Siu ainda luta para mover seu corpo, enquanto o monstro lhe diz que se ele soubesse como usar a coisa que estava em seu braço, o tesouro goblin, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Siu olha a foto dele de sua mãe no chão, enquanto o monstro continua falando, dizendo que desastres não esperam você estar pronto para acontecer. O monstro tinha vantagem na luta, e estava prestes a devorar Siu enfraquecido, dizendo a ele que lembrará dele com carinho. Siu ainda pensa em um jeito de mover seu corpo, ele tinha um sentimento de que precisava de apenas um movimento, e então ele mudaria toda a situação. Quando o monstro estava prestes a devorar Siu, seus instintos de goblin fazem ele fazer um último movimento. De repente, o monstro fica chocado vendo que Siu estava canalizando seus poderes mágicos em sua mão. Siu finalmente conseguiu dar um soco com seu poder mágico, e suspirou de alívio por finalmente ter dado seu último golpe. Mas surpreendentemente, o monstro se esquivou do ataque, pensando que realmente poderia ter morrido se o ataque tivesse o atingido. O monstro imediatamente se recuperou, atacando novamente Shoe Siu com sua cauda. Siu voa para o lado com o ataque do monstro, batendo na parede. O yokai serpente ficou surpreso que ele ainda conseguia ficar de pé apesar do seu veneno, falando irritado que um goblin fraco ainda é um goblin. Enquanto o monstro serpente observava Shoe Siu, ele sentiu algo estranho em seu corpo. Duas espadas de madeira tinham perfurado a pele do monstro, se perguntando confuso o que era aquilo. De repente, um estranho homem mascarado chegou e começou a proferir louvores. Quando ele terminou de proferir as palavras em voz alta, os dois artefatos liberaram um enorme poder e eletrocutaram o monstro. Shoe Siu, que ainda estava enfraquecido, notou o homem mascarado que chegou para a luta. Ele apareceu de repente, e provavelmente conhecia a espécie de yokai que ele estava atacando. O monstro zombou do sujeito, que a julgar pela arma inútil que ele estava segurando e pelo jeito de falar, era um exorcista humano. O monstro continua tentando mostrar confiança, perguntando onde eles ensinavam a falar daquele jeito, mas no fundo, ele estava amaldiçoando o sujeito por ter chegado tão rápido, mesmo depois dele ter comprado tempo com as suas criaturas. O yokai serpente imaginou que aquele sujeito era perigoso, e estava em um nível totalmente diferente de um xamã comum. O monstro estava se perguntando se deveria sair ou continuar lutando, pensando que se ele prolongasse mais as coisas, ele poderia ficar em uma situação perigosa. O monstro pensou que só o mi era difícil de lidar, mas caso outro punk chegasse seria o fim pra ele, já que ele nunca o derrotaria, mesmo se nascesse de novo. Para a surpresa dos outros dois, o monstro ainda tinha seu trunfo. O homem mascarado ficou surpreso quando viu o yokai se ferindo e derramando sangue. Se ele tivesse escolha, ele teria guardado esse último recurso para a luta do festival, mas já que não pôde, ele vai dar tudo de si. Uma colossal figura sombria foi invocada, e o monstro serpente disse ao homem mascarado que o que ele trouxe era por natureza um monstro da classe de divindade, e quando ainda era vivo, seu nome era conhecido por todos os cantos do oeste. Mesmo que ele não saiba como a criatura encontrou seu fim, ele estava feliz de tê-lo em sua posse para poder brincar com o xamã. Um ótimo par para lutar contra um verme exibido. Olhando para Siu, o monstro se pergunta se deveria finalizar sua refeição antes de ser interrompido pelos outros. A criatura carregou seu ataque em direção ao mascarado, que avançou contra ela. O sujeito carrega sua espada e ataca em cima do golpe da criatura. Quando o monstro foi atingido pelo ataque, o monstro serpente ficou em choque e viu que o sujeito misterioso estava prestes a atacá-lo por trás. Rapidamente, o monstro serpente foi pego desprevenido. Ele o perfurou com sua espada, imediatamente a cravando na cabeça do yokai criminoso. Siu ficou surpreso que o homem mascarado tinha eliminado com sucesso inimigo, e que ele tinha sido salvo. O homem mascarado então se vira para Siu e lhe diz que ele não parece estar do mesmo time que o monstro serpente, então se ele quiser sobreviver, deveria responder todas as suas perguntas. Siu perguntou ao homem o que ele estava fazendo na área, ele ainda não estava acreditando, mesmo depois de ouvir sua voz. O homem fica confuso, mas Siu faz uma pergunta a ele, você pode reconhecer a minha voz? Na mesma hora o sujeito tira sua máscara, reconhecendo o seu Siu e perguntando que tipo de visual era aquele. Mas bem, era uma longa história. E o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui, deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão A, então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.